Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz 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 Brasil Há uma esperança Volta teus olhos pra Deus Justo juiz Feliz Olha pra cima Existe uma Existe uma chance de ser novamente feliz 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 E prepareu uma esperança Feliz A esperança O nosso país.